Se bota a cara tu não arruma nada, só de 70 nós ninguém sabe a cala Olha por céu tu vai ver o estraço desculpando o barulho da cala Puta safari que é um posto mais zero, não traga uma voz com a fúria pinteira Pela chata no pico, tá com o tritão, eu fico doidão de bala Se bota a cara tu não arruma nada, só de 70 nós ninguém sabe a cala Olha por céu tu vai ver o estraço desculpando o barulho da cala Puta safari que é o posto descer a cala Acordei com duas cinderelas juntas na minha cama Uma me odeia, a outra diz que ama E se ela quiser eu jogo grana Esse invejoso não vai ter uma bagana Todo dia eu me sujo nessa lama Eu porto lugar se eu quiser ela chupa e mama Me chama de papel, não chama ela de mama Eu pego a Larissa, mas eu volto quase Pit no pala, minha grana voando na mala, parece até passarinhão Jogo de fuga na barra, 200 por hora, na marra isso é fantástico Vem pro bola com a minha tropa, isso é tipo na escola Nós chega e recria com a bola Iluminado não fica mais